Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Ok, sejam então todos muito bem-vindos aos homens do fraco. Hoje vamos ter um episódio dos mais especiais que se pode pedir. Sem convidado, apenas eu, o Zé Carlos Barbosa, o moderador que se pode arranjar com o orçamento que temos e os melhores comentadores do mundo em geral e os melhores opinion makers do universo em particular. Os meus amigos Diogo Offbauer e Gonçalo Galvão Gomes, um grande abraço a eles. E vamos falar hoje de futebol feminino e do seu campeonato mundial. Vamos fazer prova de vida do CDS, iremos estudar este calor em pleno verão no hemisfério norte do planeta e iremos procurar uma agulha no palheiro porque vamos à procura do verdadeiro jornalismo do mundo. Caros amigos, muito obrigado por me fazer esta vontade de fazermos um episódio a solo. Já há muito que não o fazíamos e são os meus preferidos. E com isto avançámos já para o primeiro tema. É nacional, claro. E quem o vai trazer é o Gonçalo. Vamos falar de futebol feminino, um dos seus temas favoritos. Decorre nos nossos antípodos o campeonato mundial do futebol feminino. Portugal começou o torneio com uma derrota contra a Holanda. Mas o futebol que se vê até é muito interessante, na minha opinião. É mais amador, é certo, mas também mais bonito. Já perceberam que em mim as meninas conquistaram um fã. Em ti, Gonçalo, eu não sei. Preferes que elas joguem em 4-3-3 ou tudo ao monte e fé em Deus era o ideal? Tudo ao monte é sempre bom. Olá a todos. Bem-haja, meus caros amigos. E o habitual cumprimento a quem nos ouve. Na verdade este tópico é mais um tema global do que nacional. Ou é a desculpa que eu preciso para fazer aqui um renting mais generalizado. E a reflexão que eu quero fazer também, também vai para além das 4 linhas. No que diz respeito ao futebol feminino, eu tenho a mesma perspectiva que a maioria das pessoas tem, que é, não tenho mais pequeno interesse. Aliás, não só nunca vi mais do que 5 minutos de um jogo de futebol feminino, como apostaria que 5 minutos é muito mais do que a maioria das pessoas, incluindo as que advogam para mais visibilidade desse desporto, alguma vez viu. E a razão, porque as pessoas não se interessam por esta categoria de desporto, não é por serem mulheres, não é por misoginia, é porque não é suficientemente interessante. A seleção feminina de futebol dos Estados Unidos é reputada como uma das melhores do mundo e há quem até as aponte como uma das melhores equipas de sempre naquela categoria. Mas este ano jogaram contra um clube do País de Galo chamado Rex Sum, que está numa espécie de 3ª ou 4ª divisão do campeonato inglês, e perderam por 12 a 0. Isto é, a melhor equipa de futebol feminino, provavelmente todos os tempos, perde 12 a 0 contra um clube em que a maioria dos jogadores nem profissional deve ser. E é por isso que não há interesse no futebol feminino. E é por isso que as pessoas não vão ao estádio para ver futebol feminino. O próprio Mundial, que está a acontecer agora, eu sei que a maioria das pessoas não sabe, mas está a acontecer agora o Mundial de Futebol Feminino, que é o maior evento da modalidade, até em alguns jogos tem o estádio mais ou menos composto, mas para dar um exemplo, o jogo de Portugal contra os Países Baixos teve um estádio abaixo de 42% de capacidade, menos de 12 mil pessoas. Deve haver treinos do Benfica com mais audiência. Basta dizer que o nosso episódio com o Miguel Milhão foi visto por mais pessoas. Portanto, isto tem um resultado lógico, não é? Que é, há menos espectadores, tem menos mediatismo, tem menos patrocínios, há menos dinheiro, e os atores, neste caso as jogadoras, recebem menos. Isto parece uma conclusão lógica, mas não é. Não é porque nada neste mundo é lógico. A lógica desapareceu no século XXI. Não é porque as jogadoras, e não só, isto tem sido uma coisa puxada um pouco por todo lado, têm usado este campeonato do mundo para falar desse animal mítico que é o gender pay gap, a chamada disparidade salarial entre homens e mulheres. O que se diz, o que se diz é que é inaceitável que as mulheres recebam menos, menos valor monetário pelos prémios, do que os jogadores homens jogando na mesma competição. Portanto, as jogadoras de futebol feminino, tem havido vários casos agora a falar publicamente, dizem que jogando num campeonato do mundo igual aos homens, não é justo receberem menos. O facto é que dizer que o campeonato do mundo de futebol feminino e o masculino estão na mesma competição é a mesma coisa que dizer que o Inter Turmas da Maia é igual à Primeira Liga. Toda a gente sabe e entende que estamos a comparar maçãs e laranjas. E isto não significa que as mulheres não tenham mérito e não mereçam ser apoiadas. A maioria de nós não se opõe a que existam mais incentivos para as mulheres praticarem desporto e para serem mais participativas. Mas isso não é isso que está em causa, esse não é o debate. O que aparece mais uma vez, e o Mundial está a ser usado como desculpa para isso, aliás, tudo é usado como desculpa para isso, é uma agenda radical, do tipo marxista, que defende com uma dose elevadíssima de ignorância que todas as disparidades devem as relações de poder e que neste caso específico as mulheres recebem menos prémios de jogo, não porque são incapazes de despertar mais atenção, incluindo as próprias mulheres. Temos que lembrar que a população feminina é sensivelmente 50% e significa que as mulheres não vão aos jogos de futebol feminino. Portanto, não é porque elas não conseguem gerar esse interesse e com isso mais dinheiro, mas porque o patriarcado e as relações de poder as querem manter na sombra. O facto de uma jogadora de futebol feminino receber menos do que um jogador de futebol masculino é o patriarcado. E isto é mais um exemplo, é um bom exemplo, dessa parvoíce que é o gender pay gap, que se limita a olhar para o resultado final sem ter mais nada em conta e neste caso ignora coisas como rentabilidade, mas mais comumente ignora até por completo fatores como horas suspendidas no local de trabalho, agriabilidade, os homens pedem mais ou menos salário que as mulheres, valorização social, que é uma coisa que sequer não se fala muito, a posição e o salário, tem muito mais peso social para um homem do que tem para uma mulher. E isto não é um detalhe, porque os homens têm o seu valor social quase indexado ao dinheiro que ganham e à posição profissional que têm. Isto vai muito para além do seu trabalho, por exemplo, a vida amorosa, as ciências sociais falam de uma coisa chamada a hipergamia do facto, porque existem estudos e isto está provado, de que as mulheres tendem a casarem com homens com um extrato social mais elevado e isto não acontece inversamente. Isto explica que haja por parte dos homens um maior foco na carreira, um maior investimento na carreira. Mas o gender pay gap ignora isto tudo porque o que interessa é o resultado final. O que interessa é, homens recebem mais do que mulheres, logo tem que haver uma disparidade originada por poder. E esta história do futebol põe a nu, põe isto bastante a nu, porque toda a gente percebe, toda a gente percebe que um jogador de futebol feminino não pode receber o mesmo que um jogador de futebol masculino porque não geram a mesma receita, não geram a mesma publicidade, não geram o mesmo interesse. E o facto de gerarem menos interesse não tem a ver com o patriarcado, tem a ver com... Pá, eles jogam menos bem. Sim, eu sou um bom exemplo de alguém que joga muito mal futebol porque eu, quando era miúdo, era escolhido para as equipas depois das mulheres. Escolhiam primeiro os homens todos, depois escolhiam os gordos, depois escolhiam as mulheres e depois é que me escolhiam a mim. Portanto, eu era um terror a jogar à bola. Mas a mim ninguém me contrata para jogar no Barcelona, portanto faz parte, a vida é assim, jogas menos, és menos escolhido. Mas isto tudo põe a nu, esta história da treta, e se calhar o Diogo vai falar nisso, não sei. Ele é que é o nosso ex-specto em ténis. Deixa-me só dizer, no caso do ténis isto também é engraçado porque tiveram que colocar os prémios iguais para homens e mulheres, mas esqueceram-se num pequeno detalhe, que é os homens jogam mais 2 setes do que as mulheres. Ou seja, os prémios passaram a ser iguais, mas as mulheres jogam 3, os homens jogam 5. Mas é isto que é a igualdade. A igualdade, a martelo é isto. É igual o resultado final sem se pensar no que é que está associado a isso. Eu, em relação ao futebol, e mesmo em relação ao ténis, eu, deixem-me só acrescentar que eu discordo completamente. O futebol feminino é de longe muito mais interessante. Ah, tu gostas mais de vôlei feminino, mas isso é diferente. Também gosto. E é porque a quebra é colocada noutra perspectiva. Sim, sim. Também gosto muito do vôlei feminino. Ao nível do solo. É verdade. Gosto do ténis feminino. E não me parece mal. Saltavara. Saltavara. E atletismo em geral. É, isso. O atletismo em geral. O atletismo não é aborrecível. O atletismo já acho um bocado aborrecível. Saltavara conhece vídeos recomendados do YouTube. Diogo, será assim tão complicado o futebol feminino conquistar mais espectadores? Eu queria-te colocar a segunda pergunta que é será pelo facto de elas estarem ainda assim para já demasiado vestidas? Desde logo. Mandar-vos obviamente um grande abraço antes de começar a minha rant porque é aquela eu tive muito tempo só eu e o meu irmão tivemos frequentemente gente em casa ia dormir e ia ficar mas aquela sensação de que ok, pronto este é muito divertido mas vão-se embora quero um bocadinho de tempo sozinho é um bocado isso que eu estou sentindo aqui e e portanto é libertador uma pessoa desaperta as calças eu na passada sexta-feira da madrugada de sexta para sábado às três da manhã estava num num bar num pub na baixa como enfim como se está não é? e estava a dar nos Estados Unidos Vietnã do Mundial Feminino e quando os homens bêbados se aperceberam e foi penalti para os Estados Unidos e quando os homens bêbados se aperceberam criou-se toda uma festa à volta começamos todos no fundo a torcer ao mesmo tempo que ridicularizávamos toda a gente se levantou na expectativa do penalti toda a gente fez muito barulho e a senhora apalhou o penalti e a sua recarga foi uma festa foi muito divertido no fundo masculinidade tóxica ao seu nível mais alto e eu a esse propósito não aceito lições de ninguém em relação a dar oportunidade ao desporto feminino porque não há nenhuma gaja que tenha visto tantos minutos de futebol no total como eu já vi deste Mundial Feminino inclusive eu sou desembronhadamente um apostador e a única coisa que eu ligo na minha televisão é desporto e a Sport TV é a única coisa para a qual a minha televisão serve e portanto tenho sempre a Sport TV ligada ou normalmente é o meu canal padrão e portanto já tive aqui muitos minutos de futebol feminino a passar aqui em casa e já para não referir naturalmente o tênis feminino que eu genuinamente aprecio gosto de ver tênis e o tênis feminino no seu nível mais alto pelo menos tem muita qualidade dito isto aquilo é futebol de merda é um futebol lento previsível ou seja há uma e depois há uma muita elas são piores técnica física e mentalmente e o Gonçalo deu o exemplo obviamente das goleadas constantes a jogar e o Bergato deu o exemplo de uma equipa sénior mas não faltam exemplos das mulheres a perderem contra miúdos sim sim a seleção da Austrália há uns anos perdeu com uma equipa de sub-15 de miúdos a própria americana perdeu com uma equipa sub-15 também há poucos anos uma equipa sub-15 de Houston ou seja do Texas são texanos de 15 anos que lhes conseguiram também golear e portanto há aqui uma disparidade óbvia mas isto não quer dizer que daqui a uns anos as coisas não se começam o futebol não se comece a melhorar obviamente a questão física é muito difícil de ultrapassar e tem muita relevância no desporto e no futebol também apesar de não parecer e basta ver aliás e como eu já tive a oportunidade de observar ao contrário dos feministas que não viram um minuto as mulheres que sejam mais imponentes fisicamente ou mais rápidas destacam-se de uma forma brutal e que isso tem feito mais diferença até do que a tecnicidade ou a inteligência na maioria dos jogos o que não quer dizer que não haja talento porque há raparigas muito talentosas eu já vi algumas no Mundial o jogo em si é na maior parte dos casos profundamente entediante e não foi por falta da oportunidade que eu o observo em relação ao pay gap no tênis o próprio Nadal já o disse explicitamente quer dizer ninguém coloca essa pergunta a uma modelo feminina ninguém interrompe uma conferência de inferência para lhe perguntar mas espera aí os homens os seus counter partners da mesma agência de modelos recebem muito menos porque geram muito menos dinheiro parece-me óbvio isto é eu acho que já não há quem não perceba isto há quem prefira ignorá-lo agora claro há uma questão que tens de ver José Carlos em relação ao interesse do futebol feminino talvez pode mudar com os anos mas achar-me que nunca ninguém vai ver porque mulheres não vêem futebol na generalidade e os homens já vêm tanto masculino ninguém vai ver futebol feminino também não me parece que seja essa a evolução porque caminhamos por muito que nos empurrem para lá acho que há aqui uma e nós vivemos várias vezes essas reclamações ainda agora uma jogadora holandesa veio lançar a polémica a dizer que recebia 4 ou 5 vezes menos que os homens que é muito mais do que elas deveriam receber se for-se proporcional à receita gerada no fundo elas estão a receber dinheiro gerado por homens enquanto se queixam dos homens se o futebol fosse exclusivamente feminino elas recebiam muito menos do que o que estão a receber agora porque as receitas da FIFA estão baseadas na prestação de homens são os homens que estão a gerar o dinheiro que elas estão a receber e elas queixam-se querem mais nos Estados Unidos aconteceu uma coisa recentemente que foi semelhante elas alegavam e os Estados Unidos tiveram a Federação Americana de Futebol teve que efetivamente igualar porque nós sabemos que aquilo é é o Oklândia e teve que igualar o Shalá e nós tivemos o presidente o Biden chegou a ter uma conversa com a Megan Rapinoe que era aquela jogadora americana que era o epítimo do okismo e que teve uma conversa com ela pública em que falaram sobre esta questão e o Biden prometeu resolver disse que era um escândalo os homens receberam mais portanto era para isso que caminhamos e ignoram todas estas questões acho que estamos é isso estamos no mundo do pós-verdade e em que qualquer constatação óbvia é procedida de ismos de todo tipo de ismos de pessoas que nunca viram um minuto que nem sequer fazem ideia de o que é que estão a falar há uma há uma como disse o Gonçalo há uma filosofia de que todo o resultado final de desigual provém de uma maldade se esse resultado final for em prejudício de mulheres em relação a homens ou de pretos em relação a brancos nunca será ao contrário nunca nunca sequer iremos ser confrontados com as estatísticas dos casos em que é exatamente o oposto mas é esse o mundo em que vivemos estamos aqui para isso para denunciar esta agenda toda Muito bem Fica feita a primeira cobrança então avançamos já para o segundo para a segunda cobrança será nacional também e desta vez este o Diogo que eu vais trazer e vais tentar descobrir se o CDS está morto ou vivo é isso não é esta divisão ou eu lembrei-me entretanto ao pensar neste tema se se aquilo que aconteceu há tempos com a IL esta a cisão aquela cisão de alguns membros a saída de alguns a divisão lá do partido de uns mais mais nem sei como é que lhes vai se chamar mas nem eu nem eu nem eu nem eu eu também não sei mas pronto houve uma divisão que aconteceu na IL isto poderá ser útil ao CDS ou seja eles poderão ser chamados para as fileiras dos centristas já pensaste nisso? diria que o eleitorado da IL rouba mais não não os quadros os quadros roubaram muito ao CDS mas que o eleitorado rouba mais outros quadrantes e outras outras áreas eu trago este tema porque aparentemente o CDS faz anos parabéns ao CDS o que no fundo parabéns ao CDS parabéns acho que parece o que no fundo dizia que está vivo porque ninguém esteja o aniversário de alguém que está morto sejam-se os 49 anos de vida do CDS e não o ano da morte ainda que provavelmente se calhar no futuro vamos falar mais deste período como um coma não é? porque a minha relação com o CDS sempre foi um pouco ambígua ali nos idos de 2014 2015 portanto antes da formação da iniciativa liberal e muito antes do apogeu do guauquismo e do progressismo das causas eu questionava-me e cheguei a fazer essa pergunta a muita gente e envolver-me mais na política nessa altura como é que se pode votar em Portugal sendo liberal na economia e liberal nos costumes quer o que eu me considerava em 2014 e que ainda me considero nós estamos sempre a citar o mimo do Más que eu não acho que as minhas pessoas tenham mudado muito mas enfim como é que se podia ser liberal na economia e liberal nos costumes e votar em Portugal ou seja como é que nós respeitamos a liberdade da vontade do indivíduo enquanto agente económico e enquanto indivíduo na sociedade droga sexualidade etc porque o CDS era o único partido que se afirmava explicitamente de direita económica o PSD também mas eu já já estava desperto para os perigos do Centrão mesmo que nessa altura não parecessem tão evidentes o problema é que o CDS também tem ali um conservadorismo biato associado católico eu sou ateu e não me revejo em muitas das ideias e na esmagadora maioria das pessoas o CDS dos betos da católica e da camisa branca e da calça beige não me convenceram eu aliás tenho uma posição em relação a calças beige que é porventura um bocadinho radical e um polo não tens polos sim pode ter o polo mas o polo não irrita tanto como a calça beige a calça beige para mim qualquer homem que estivesse a usar uma calça beige toda a gente está à volta pode e deve espancá-lo até ele ficar atenção que isto é um apelo à violência só um metafogo tirar as calças não é explícito esta uma sociedade ideal que eu criasse de raiz todo homem que usasse uma calça beige era espancado até tirar as calças e ficar de cuecas e numa semana acabavam-se as calças beige e acabava-se esse flagelo mas todos vieram do conceito portanto eu não me identifico com o CDS com a aura do CDS digamos assim e adivinho-lhe a morte porque sinto que eu não era a única a sentir-me dessa forma e o crescimento ou seja nós não podemos atribuir fala-se agora do crescimento da extrema-direita e dos perigos da extrema-direita nós não podemos atribuir o crescimento do Chega meramente à figura carismática de André Ventura a puxar pessoal porque se a extrema-direita se quisesse manifestar antes tinha-se tinha votado no PNR se os conservadores fossem se fossem 50% do país fossem conservadores o CDS tinha tido outro tipo de eleições ao longo da sua história aqui o Chega teve o condão de ser quase um buraco negro de grande parte da área da direita por culpa dos partidos que não a souberam ocupar e acho que muito difícil o CDS sobreviver ao crescimento do Chega porque acho que o conservadorismo em Portugal está representado no Chega e ganhou força por contra-reação nós falamos constantemente dessa questão e eu ainda agora estava a dizer-me liberal nos costumes até tinha um bocado de vergonha de usar a palavra liberal quanto mais dizer nos costumes quer dizer e não sinto que tenha sido eu a mudar em nada as minhas posições que eu tinha em 2014 quando me questionava são basicamente as minhas que eu tenho agora só que nós temos um movimento um circo tão traslocado na direção contrária que é difícil não de fazer oposição não por ser conservador mas por ser uma pessoa razoável e que tenta analisar as coisas para além do headline e da superfície porque grande parte destas campanhas progressistas também só sobrevivem porque a maior parte das pessoas são leitores de cabeçalhos e portanto a propaganda é mais fácil de ser espalhada em relação ao CDS acho que é impossível pelo menos a não ser que mudem muito brevemente de líder no Nomello representa a caricatura daquilo que há de pior no CDS é uma figura desgastada na praça pública toda a gente sabe quem ele é e toda a gente causa com ele ninguém fala de Nomello na praça pública como uma pessoa agradável ou ah não mas realmente aquele Nomello tem umas ideias sim senhor não há ninguém com essa opinião e portanto a não ser que mudem de líder para alguém que diga digo eu rasgo-me um bocadinho com a imagem mesmo que mantenha a coerência das ideias e do projeto ou provê-se uma morte já anunciada e que se prevê lenta e dolorosa sobretudo se o Nomello continuar a aparecer a falar de eleições como se ele fosse ser eleito nessa altura alguns 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 daqueles membros que entretanto abandonaram a IEL eu quer dizer eu vejo as coisas à margem de lado não é de cima não sei de longe pelo menos e parece-me assim alguns deles mais conservadores se é possível eu não sei se há quer dizer eu ia chamar estes liberais mais conservadores e eu tenho visto o Nomello aparecer em programas de debate na RTP3 e tal de vez em quando aparece num outro lado portanto eu parece-me que ele está a querer surgir ele terá a ti Diogo o Nomello não tem o que sex appeal suficiente para atrair estes liberais conservadores que abandonaram o partido não desde logo eu já o Nomello parece-me unânime ser um ser humano desagradável e portanto é difícil ultrapassar e parece ser difícil ultrapassar essa questão tens inveja no cabelo dele tens inveja no cabelo mas insisto sim não tenho um cabelo vicioso estás com inveja estás com inveja é isso eu quero chegar a idade dele com aquele cabelo sem dúvida nenhuma agora em relação ao seu sex appeal não tem sex appeal absolutamente nenhum e mais do que isso estou a crer que como já disse que a IEL foi pescar a outros lados acho que grande parte vai se perder também para o voto útil para o PSD porque há um PS para tirar do poder urgentemente e nesse sentido entre os votos úteis que se perdem para o PSD os votos inúteis que se perdem para a IEL e os votos que porventura nem sequer eram votos do CDS mas que rebanharam grande parte da direita conservadora anti-woke porque o CDS também nunca foi também se calhar não apanhou o pico desta onda do wokeismo nunca foi nunca foi essa voz a fazer frente a esta loucura e portanto o Chega conseguiu tornar-se essa voz e vai ser muito difícil o CDS votar até protagonismo porque a direita portuguesa infelizmente e apesar de não me rever em nenhum dos partidos está sobrelutado hoje em dia O CDS estará mesmo condenado a morte lenta Gonçalo conseguindo quer dizer ele teve mais votos que o LIBRI que o PAN e mesmo assim não consegue eleger deputados isto vai condená-lo mesmo à morte ao contrário se calhar começo por fazer aqui um aqui um disclaimer ao contrário do que muita gente pensa incluindo a wikipédia alemã que simpaticamente me catalogou como conservador liberal eu julgo estar longe de ser um conservador mesmo que liberal e como tal nunca tive grande simpatia pelo CDS nunca votei nunca considerei votar provavelmente nunca irei votar embora reconheça não só a sua importância histórica como o problema do vácuo que a sua ausência criou parte como mencionou o Diogo parte do eleitorado do Chega deve ser essa ausência e não estou convencido de que é melhor para o país ter um Chega com 10% do que ter um CDS mas respondendo a tua pergunta Zé Carlos não penso que está em morte lenta penso que morreu mesmo o CDS acabou e não tem condições para se reerguer pode haver espaço para outros projetos para ocuparem esse espaço porque ao contrário do que o Diogo disse eu julgo que existem muitos projetos à direita mas ainda há espaço para uma direita diferente porque o PSD é tudo e às vezes não é nada a iniciativa liberal não é um partido de direita depois sobra o quê? sobra o Chega que é aquela direita populista que eu francamente não consigo rever e muita gente também não portanto haveria aí um espaço uma direita tipo CDS mas mais do século XXI portanto talvez haja agora se e se estiver enganado portanto se o CDS não for história e daqui a quatro anos voltar a aparecer se eu estiver enganado não terei problema nenhum em assumir esse engano mas francamente não creio e como disse o Diogo o Nuno Mel como presidente não ajuda porque já ninguém sabe quem é o Nuno Mel está na política há 20 anos e tirando andar de férias em Bruxelas ninguém lhe conhece mais nada a culpa do Estado do CDS não é dele porque o CDS não caiu agora ele já o apanhou do chão mas a verdade é que o partido tinha quadros de valor Cílio Amarelos o Adolfo Mesquita Nunes e mais uns quantos que simplesmente também não quiseram agarrar-se ao projeto eu creio que talvez em alguns desses casos eles estivessem à espera que a iniciativa liberal fosse a nova tábua de salvação e se calhar acabou por não ser para eles mas o CDS não tem não tem hipótese ficará na história com importância com relevância mas a natureza não 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 permite espaços de poder não permite vácuo e e outra força política que terá que assumir aquele lugar que eu não creio que seja o Chega pode ser o Chega agora mas o Chega não tem coerência ideológica para se manter como um partido conservador tens toda a razão eu acho que o conservadorismo do Chega provém mais de reacionar portanto é mais antivismo do que conservadorismo de raiz sim e a verdade é que se eu fosse um eleitor conservador teria alguns desafios em votar neste momento porque quem é que tu tens votas no PSD o Chega vota não votas ou votas aqui no ERGT ou talvez este partido da Ossan da Liber mas ainda é muito precoce portanto creio que ainda pode haver aí espaço para alguns projetos mas o CDS acabou eu sei que isto é perspectivar muito ao longe mas o Diogo disse que a EL está eventualmente vai descer tu vaticinas Gonçalo que o CDS já morreu não há hipótese da ver é verdade vocês são terríveis mas quem um liberal que esteja a ouvir isto ou um centrista que esteja a ouvir a nossa conversa está neste momento coita pode eventualmente ter um problema cardíaco qualquer mas não há hipótese de haver aqui uma se a se a iniciativa liberal tiver aquilo que o Diogo projeta ou seja descer um bocadinho o próprio partido e os membros do partido podem perceber que afinal esta esta descaímento para a esquerda não funciona eles tendem a redirecionar outra vez o partido à direita e absorver o CDS ou o CDS fazer aqui uma fusão com a iniciativa liberal isto já daqui a um daqui a um ó Zé Carlos a iniciativa liberal vai com maneiras LGBT para as manifestações não me parece que sejam compatíveis com o CDS não não é compatível todo e o cenário que o Diogo traçou para a iniciativa liberal eu creio estar correto não a curto prazo a curto prazo temos que ver com o cenário na direita portuguesa é um PSD que ainda não se conseguiu afirmar desde o passo escolho e que isso acaba por beneficiar a iniciativa liberal mas é como ir ao ginásio e tomar esteroides tu vais crescer vais aumentar ganhas músculo mas aquilo não fica se a iniciativa liberal pensa que ter sido capturada para os ativistas LGBT e afins que lhe vai garantir um crescimento e uma sustentabilidade a longo prazo se as pessoas acreditam nisso não estão boas da cabeça até porque esse mercado vamos lá ver em Portugal o Bloco de Esquerda livre PAN PS até o PCP quer dizer há demasiada oferta para esse mercado o que não há é aquilo que nós falámos um partido de direita que não tem vergonha em firmar-se de direita que acredita na iniciativa livre que é a favor da liberdade individual dos indivíduos sem que isso tenha que significar castrar crianças portanto esse espaço ainda não está ocupado agora a iniciativa liberal vai crescer mais por fracasso alheio do que por mérito próprio mas é um crescimento que em duas três eleições vai à vida não há hipótese de se manter muito bem muito bem eu não sei se vocês querem fazer uma pausazinha ou se avançamos ele por mim se calhar avançava avançamos dávamos jeito quase fazer uma pausazinha queres uma pausa fazemos uma pausa curta muito curta é uma questão nem lavas mãos nem lavas mãos ok então voltamos à segunda parte dos homens do frac do episódio em que estamos a solo e queria só recordar eu devia ter feito logo no início do episódio não o fiz faço agora nós temos agora uma nova parceria com a WOC e portanto o link vai ficar disponível nas nossas plataformas digitais se quiserem ajudar os homens do frac e ajudarem-se assim e educarem-se acedam ao link é fácil nós damos todas as indicações é só seguirem o caminho e fazerem as vossas escolhas entretanto avançamos para fora do país e para o primeiro tema internacional o Diogo quer falar mesmo antes de férias do calor que se faz sentir em pleno mês de julho as coisas já não são o que eram Diogo ainda te lembras de fazerem ski na neve em pleno agosto no Serra da Estrela? Sim bons tempos antes de nós começarmos todos a usar palhinhas de plástico e fudermos esta mesa toda e eu uso muito vou começar pelo início quem acompanha estes truques de circo já tinha plena consciência de que eram as alterações climáticas que estavam paradas à espera de receber o testemunho desta esta feta de causas que justificam este 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 proibicionismo esta censura galopante que nos vai arruinar as alterações climáticas eram um vulcão ali carregadinho de magma só ali à espera que o Covid amainasse para explodir-nos na cara e começou agora começou o ano passado aliás toda a gente notou agora voltou-se a falar em aquecimento global porque estamos no verão mas a verdade é que isto são as alterações climáticas não esquecer o rebranding que sofreu o aquecimento global um rebranding que permite então assabarcar todo o tipo de fenómenos climáticos é uma coisa as alterações climáticas têm as costas muito largas ainda agora e soube há pouco que a Úrsula van der Leyen mandou uma mensagem de solidariedade para os incêndios florestais à Grécia em que anunciou sem qualquer tipo de pudor ou qualquer tipo de recato pelo sofrimento dos gregos que os incêndios se deviam às alterações climáticas isto depois do governo grego anunciar que foi fogo posto e não foi fogo posto pela mãe natureza foi mesmo seres humanos no Canadá fizeram igual Diogo foi provado que foi o fogo posto e as alterações climáticas lá foram ao castigo eu acho que foi outro oposto mas isso sou eu que a conspirar mas isto para dizer que de facto as alterações climáticas têm as costas muito largas desde os incêndios na Grécia às inundações no metro de Lisboa dá para assabancar tudo nas alterações climáticas eu próprio quando dizem ah eu digo está a beber muita cerveja eu digo pois mas está um calor existem as alterações climáticas enquanto não pararem com as palhinhas plásticas eu vou continuar a beber cerveja para combater o calor houve aqui eu só eu por acaso sou um incorrigível otimista e gostei que esta tivesse sido o passo seguinte desta narrativa apocalíptica porque por exemplo enquanto no assunto da não vou dizer fraude minha da fraude nunca digo vou variar vou dizer fraude da fraude vírica fraude virulenta grande parte dizia eu grande parte da história colou porque as suas premissas estavam ocultas por um esoterismo digamos assim ao qual apenas os especialistas tinham acesso quem não percebe de vírus não pode opinar e portanto é um bocado como aos bruxos a quem temos que pagar para falar com os espíritos nós não conseguimos falar diretamente tem que ser um bruxo a falar foi o que se passou no covid ora não é preciso tirar um curso para saber que no verão faz calor e que as pessoas se lembram de verões infinitamente mais quentes e que isto não é um fenómeno climático extremo ao qual nós não estamos habituados todos nos lembramos e as pessoas mais velhas ainda mais de fenómenos ainda mais extremos e não é por repetirem um milhão de vezes nas notícias de que está mais calor do que o normal que nós vamos estar que é mais calor do que o normal e muito menos porque agora adotaram este novo instrumento de medição da temperatura que é a temperatura do solo que é um tipo de temperatura da qual eu não estou preocupado porque eu não durmo no chão a temperatura do solo interessa-me muito pouco mas é natural que tenha sido adotado porque as temperaturas a realidade o boquismo tem este problema a realidade não se adapta a realidade insiste em ser ela própria e a não se adaptar às narrativas e então tiveram que noticiar verão no sul de Espanha faz muito calor no sul de Espanha não sei se souberam está muito calor no sul de Espanha em julho mas deixa-me só dizer Diogo o engraçado é que estavam a entrevistar as pessoas a dizer está muito calor ah sim sim está muito calor e as pessoas com uma cara visivelmente feliz super felizes mas ah sim calor é terrível é muito mal vou só dar um mergulho e ver mais uma até já e não mas é isso e outra que eu vi também faz calor sabe onde é que faz calor agora? está mesmo muito calor estão pessoas velhinhos estão a morrer de calor sabem onde? no Arizona no deserto no deserto do Arizona ninguém diria estão a morrer velhos estão a morrer no deserto de calor isto nós não mudamos isto rapidamente vai haver mais velhos a morrer no deserto como é que vamos fazer isto? e pois toda a gente que acompanha estas questões sabe o que é que está associado a isto qual é o interesse a digitalização do dinheiro associado a um controlo da pegada ecológica vai significar necessariamente que as nossas atividades o nosso consumo a nossa liberdade vai ser condicionada por aquilo que os donos disto tudo acham que nós podemos ou não podemos fazer conforme estamos a aleijar a mãe natureza claro que isto é mais uma vez uma regra que se aplica a nós e não a eles vivemos num sistema de castas e portanto há aqui uma certa diferença eles vão a reuniões de jato privado para decidir se nós devemos andar na Ryanair e vão calcular a nossa pegada ecológica e limitar as nossas liberdades com base nisso nós ainda agora toda a gente ficou um bocadinho até uma notícia um bocadinho hilariante nas jornadas mundiais da juventude ou como se começa a revelar o circo do auquismo português revestido catolicismo parece que eles foram aconselhados já que vieram de avião não comer carne quando o caso tiverem só comerem legumes e mais do que isso vão ter uma app que para já é meramente opcional não será para sempre terão uma app onde a sua pegada carbónica estará devidamente calculada e que não deve ser ultrapassada de determinado limite eu por desconhecimento e até por desinteresse não sei em que unidade é que isso é calculado a pegada carbónica mas enfim se calhar o Gonçalo está mais dentro do mundo do ambientalismo pode-me esclarecer em relação a esta questão mas mais do que ser preocupante das suas preocupações ambientais que nunca quis saber nem queria saber se os outros queriam ou não temos aqui claramente uma narrativa em marcha muito rápida que nós sabemos que ia acontecer e que está a acontecer que é de que as opções climáticas vão justificar tudo aquilo que se fizer para limitar as nossas liberdades tal como aconteceu no passado com outras coisas e que vai continuar a ser no futuro com outras coisas temos de estar alerta para esse tipo de questões e as pessoas devem procurar fugir a esse tipo de narrativas únicas e quando virem toda a gente a falar do mesmo e toda a gente a martelar no mesmo prego é correr na direção contrária é o meu conselho Muito bem e como é que vais chamar? Já tens um nome? Para quê? Para este para este movimento de de climático Não mas 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 um mas irei anunciá-lo quando em circunstância Era importante sabermos Gonçalo achas possível que a relação no raciocínio neste raciocínio que acha normal um homem poder engravidar e desejar que em julho possa novar na Península Ibérica percebes-se esta pergunta a ideia de que achas achas que há aqui uma relação entre as pessoas que acham normal levar na Península Ibérica em julho e também acharem normal que um homem engravide? Sim há uma relação interessante são as mesmas que na sua maioria foram os covideiros e são as mesmas que andaram a colocar bandeiras nas biografias do Twitter e do Facebook A grande vantagem desta narrativa é que se nevassem em julho diziam olha, vês climate change alterações climáticas portanto não há um evento climático que aconteça que não seja explicado por mudanças climáticas e assim é fácil estar certo eu cresci com o terror da camada do ozono que eu lembro que na escola primária a professora traçou um eu lembro-me ser miúdo e pensava que ia morrer queimado mas que entretanto a camada do ozono começou a fechar depois disseram e esta narrativa manteve-se durante muitos anos que o problema era a desflustração e hoje temos três vezes mais árvores no mundo tínhamos há cem anos e depois cansados de errar sistematicamente os cavaleiros do apocalipse verde decidiram cunhar o termo alterações climáticas que há há uma certa genialidade nisto porque permite-lhes não só usar o termo para tudo aquece, arrefece frecões, tempestados tudo incêndios mas fica mais difícil provar que estão errados porque a temperatura do planeta efetivamente muda já mudava antes já mudava antes de existirem pessoas e vai continuar a mudar parece que existe alguma alguma evidência pelo menos parece que existe alguma evidência que há influência humana e que esta influência acelera a mudança da temperatura do planeta mas eu sinceramente não me sinto capacitado para fazer essa análise nem me sinto informado porque o que nós vemos à volta é informação e contra-desinformação ou contra-informação não sinto que tenha acesso aos instrumentos ou até que tenha a codificação para determinar se isso faz sentido ou não o que eu sei e isso para mim é evidente é que um movimento que usa como referência Greta Thunberg e Bill Gates que é apoiado por todas as corporações do mundo e que permite aos governos castigar as suas populações com mais impostos é provavelmente mais um esquema o que o Diogo estava a dizer para mim faz todo o sentido só se não estiver a martelar no mesmo prego a fugir para o outro lado para mim qualquer coisa que o Bill Gates defenda eu fujo para o outro lado se o Bill Gates me disser é pá se tu não tiveres oxigênio morres eu não vou acreditar não, não eu consigo viver só de só de de óxido de carbono pá, não e francamente eu sou um indivíduo que tenho preocupações ambientalistas mas obviamente que isto que se chama a luta contra as alterações climáticas tornou-se um esquema um esquema que tem pouco interesse em soluções práticas estes movimentos são muito pouco ambientalistas na sua gênese e baseiam uma grande parte da sua teoria no empobrecimento das pessoas mesmo nas que são mais pobres um ambientalista a sério pensa no planeta mas pensa também nas pessoas e não é nas pessoas daqui a 50 gerações como eles nos dizem é nas pessoas hoje hoje que vão morrer à fome se tu fizeres alterações estruturais na economia e as pessoas vão morrer por causa do calor morre-se mais de frio eu não vi ninguém preocupado quando a Alemanha decidiu fechar a torneira do gás russo e com isso mergulhou a Europa num inverno terrível na Europa morre-se de frio e morre-se muito mais de frio do que de calor e na altura nenhum destes ambientalistas se preocupou com isso eu estava a dizer estes movimentos são baseados no empobrecimento portanto empobrecimento principalmente as pessoas mais pobres porque as pessoas que têm dinheiro ou até a classe média obviamente que um aumento nos combustíveis pesa andas menos de carro agora uma pessoa pobre que por norma as pessoas pobres já não vivem nos centros das cidades já vivem nas periferias ou vivem ainda mais longe e muitas das vezes não têm acesso aos melhores transportes e principalmente em Portugal os meus pais vivem no interior no interior não há metro no interior tens que andar de carro na maior parte das vilas se aumentam o preço dos combustíveis tu inevitavelmente vais ter que continuar a usar o carro e vais passar pior vais ter menos dinheiro disponível portanto estes movimentos ambientalistas baseiam-se só no empobrecimento mas acima de tudo e eu dizia que isto é um esquema é um esquema de poder pelas razões que o Diogo mencionou porque ao abrigo das alterações climáticas os governos têm cada vez mais poder e um dia que será mais cedo do que tarde este poder passará para um sistema de crédito carbónico ao estilo chinês em que o governo vai limitar e vai determinar a nossa pegada carbónica em termos de consumo circulação decisão do governo um exemplo nós temos um crédito e esse crédito carbónico permite fazer x quilómetros e acabas os quilómetros acabou já não podes sair da tua zona residencial não podes mudar não podes viajar para outro país isso não é uma fantasia aureliana isso vai acontecer e vai acontecer se continuarmos a abraçar estas narrativas que mais uma vez são muito pouco científicas se estas pessoas se preocupassem mesmo com o carbono abraçariam por exemplo ou pelo menos debateriam a energia nuclear que não tem pegada carbónica no entanto os ambientalistas que dizem não, não podemos usar combustíveis fósseis oh não mas nuclear também não então qual é a alternativa é morrer é morrer de frio é morrer sem nos podermos deslocar para outras áreas outras regiões é acabar com o livro comércio portanto não resistência a resistência nuclear achas que se deve ao medo de Chernobyl achas que foi Chernobyl que contaminou a opinião pública com esse sim há duas eu julgo que há duas partes por exemplo na população alemã isso nota-se particularmente as pessoas mais velhas são antinuclear e tem pouca eles não pensam num ambiente por si pensam que não querem que aquilo aconteça na Alemanha que eu acho que é um raciocínio que não é estúpido nenhum de nós quer que uma central nuclear exploda o problema é que as centrais nucleares estão por todo lado a Alemanha não as tem mas a França tem-nos na fronteira mas tem agora e Portugal tem na fronteira com Espanha a questão é que nós não podemos ter tudo não podemos querer dizer adeus aos combustíveis fósseis ao mesmo tempo não querer abraçar formas alternativas de energia nuclear porque a narrativa de que podemos viver só com renováveis não serve não serve porque não temos como armazenar energia portanto por mais eólicas que tenhamos por mais energia painéis solares essa energia não pode ser armazenada e como tal não serve como alternativa portanto o debate sério sobre ambientalismo não se faz porque andamos aqui a colar-nos ao chão a fazer de conta que isto é que é tudo a sério mas não é é só uma luta de poder mas há muitos comportamentos humanos que têm que ser mudados vocês concordam com isso pelo menos eu sou um bom exemplo disso porque eu não tenho carro o meu transporte há muitos anos há quase uma década é uma bicicleta que até é a mesma eu não como carne portanto de acordo com o mantra dos verdes eu sou eu porto muito bem eu até não até não viajo assim por aí além mas não é vamos lá ver se o comportamento se estas pessoas acreditassem genuinamente que andar de avião é errado eles não tinham jatos privados não é o que eles nos dizem é o mundo está a arder isto vai vai rebentar todos são parámos de andar de avião e eles têm jatos privados o DiCaprio tem um iate mas há alguma coisa que polua mais do que um iate se ele estivesse genuinamente preocupado com a poluição a primeira coisa que ele fazia eles diziam a casa está a arder se a casa está a arder a primeira coisa que tu fazes é sair eles mantêm o mesmo estilo de vida mantêm as mesmas regalias voam de um lado para o outro consomem aquilo que querem consumir mas depois dizem aos outros ah não tu não podes por causa do ambiente não é claro que não é ambiente é relação sempre mas quero recordar que o Covid passou-se exatamente a mesma coisa pelas mesmas pessoas a questão é que são as mesmas pessoas que nos vendem uma coisa e a outra o Bill Gates vende vacinas e fala de alterações climáticas e fala de vírus e nós vemos mais uma vez quer com o Covid quer com as alterações climáticas o estilo de vida deles não mudou os mesmos políticos que nos mandaram ficar em casa nós estávamos em casa fechados obrigados a estar enquanto eles estavam enroadas amigos enroadas a fazer festa é o mesmo torrado isso devia nos ter ensinado ou indiciado a nós ok se calhar eles não sabem porque nem sequer é questão da preocupação é preocupação a pessoa pode ser hipócrita mas se eles acreditavam que estavam a correr risco de vida eles não iam reparar a rua e se eles achavam que o mundo vai explodir a qualquer instante se continuarem a ter este comportamento eles também não andavam no avião e nem é só preocupação é as promessas do apocalipse muito bem vamos avançar para o último tema continuamos na área internacional mas podíamos muito bem estar a falar do jornalismo nacional sim vamos falar do jornalismo Gonçalo eu não sei se queres contextualizar melhor do que eu mas tu vais não sei se vais partir de uma intervenção de uma verdadeira jornalista a Emma Joe Morris que esteve no epicentro da revelação do escândalo do laptop de Hunter Biden ou segue já para análise ao jornalismo atual eu sei que só tens maravilhas a dizer os jornalistas portugueses estão a precisar coitadinhos não sei vais pegar por onde avança lá bem eu antes de mais devo dizer que este é um tópico que está em andamento eu literalmente cinco minutos antes de começarmos a gravar estava a haver mais informações sobre o caso portanto as audições estão a ocorrer no no congresso e e e cada dia sabemos coisinhas novas portanto isto poderá ser desatualizado na altura que estiverem a ouvir ou poderá não ser muito bem organizado em termos de pensamento mas eu vou tentar portanto para dar um pequeno enquadramento até porque isto é um tema mútuo para a comunicação social portuguesa a Emma Joe Morris uma jornalista e editora da política do Bright Bar News publicou uma série de notícias em outubro de 2020 portanto já faz algum tempo sobre o laptop de Hunter Biden o filho de Joe Biden este laptop foi deixado pelo próprio numa loja de reparações que nunca nunca o foi buscar e nunca o foi buscar por várias razões uma das quais é porque o filho de Joe Biden isto não é não é uma crítica é o quê? é um indivíduo que tem problemas sérios com drogas já há muito muito tempo aliás essa foi a razão pela qual ele foi expulso do julgo da Marinha ou do Exército e ele provavelmente numa das suas crises deixou lá ficar o computador nunca o foi buscar pois bem esse computador tinha na sua na sua hard drive no seu disco rígido informações sobre negócios e o seu envolvimento na partilha de informações da Casa Branca para empresas internacionais nomeadamente chinesas e da Ucrânia portanto informações da Casa Branca quando Joe Biden era vice-presidente contudo apesar dessa dessa revelação que seria o suficiente para destruir a carreira de qualquer outro político do planeta a reportagem enfrentou uma uma censura enorme nas redes sociais foi considerada desinformação russa o que depois se provou a ser falso e essa censura foi orquestrada por uma aliança uma aliança inacreditável isso parece quase ficção científica entre a comunidade de inteligência americana as plataformas de redes sociais e os meios de comunicação chamados tradicionais a censura desta informação destaca essa relação entre essas três correntes muito preocupante como eu já mencionei porque há a comunicação entre funcionais do governo dos Estados Unidos corporações de mídia como aconteceu como acabou por ser revelado recentemente no caso do Twitter e e a mídia os jornais pondo obviamente a primeira emenda em cheque portanto para fazer um certo resumo um jornalista teve acesso à informação que estava naquele disco rígido tentou fazer notícia daquilo e não conseguiu portanto o que é que estava no conteúdo do computador de Hunter Biden nós como eu mencionei ainda estamos a ouvir algumas coisas de forma muito resumida vários documentos e e-mails que mostram que Hunter Biden usou a posição do seu pai Joe Biden para conseguir negócios e posições e empresas nomeadamente Barisma que é a famosa empresa ucraniana de petróleo portanto ele foi contratado por uma empresa de petróleo sem ter a mais pequena experiência sem nunca ter trabalhado na área sem foi contratado pelo nome Biden vamos a falar de contratos de milhões os que se conhecem de milhões de dólares e tudo isso está descrito nos e-mails pessoais que são milhares e-mails pessoais trocados entre e o Hunter Biden e as outras empresas e mais uma vez isto não é ficção isto não é Russian disinformation são e-mails que existem e que estão documentados quando se provou que esta história afinal não era a tal Russian disinformation e que a existência dos e-mails e do computador é real o argumento passou a ser que Joe Biden não tinha conhecimento destes negócios e que o pai não tem nada a ver com as ações do filho o que é verdade os pais não têm necessariamente culpa pelas ações dos filhos pelo menos direta mas há várias coisas a ligar os dois algumas das quais eu estava também a ver antes de gravarmos ele usa o nome do pai em várias acusações numa com uma empresa chinesa ele ameaça usar o pai que segundo ele está sentado ao lado dele naquele momento se um determinado valor não cair na sua conta algumas comunicações mencionam o envolvimento de um Biden eles dizem já fizemos o pagamento para os dois Bidens que segundo essas comunicações deviam receber o mesmo valor nenhum outro o Biden tem influência política ou diplomática não é? Portanto deduz-se que estamos a falar de Joe Biden há também e esta é mais evidente e para mim honestamente quem tiver conhecimento disto e ainda continuar a acreditar que esta gente merece estar naquela posição tem que andar a dormir há uma mensagem de Hunter Biden que ele mandou em 2019 à sua filha Naomi em que ele diz e eu vou citar espero que todos vocês possam fazer o que eu fiz e pagar por tudo para esta família inteira durante 30 anos é realmente difícil mas não te preocupes ao contrário do pai referindo-se Joe Biden eu não farei com que tu deres metade do meu salário do teu salário portanto o que ele está a dizer é eu tomei conta desta família durante 30 anos é muito difícil mas não te preocupes porque eu não te vou pedir metade do teu salário como o meu pai fez comigo esta informação toda incluindo as mensagens já eram conhecidas na campanha eleitoral da eleição que elegeu Joe Biden para presidente e foi deliberadamente escondida por entidades governantes aquelas entidades que eu falei a mídia a social mídia e o FBI mas também comentadores políticos que fizeram de conta que aquilo não existiu e toda a gente que tinha poder para o fazer estamos eu diria equivocamente perante um dos maiores escândalos escândalos políticos de sempre com milhares de ramificações que passam por vários países e continentes eventualmente explicam muito dos fenómenos que nós vemos hoje em dia incluindo a guerra na Ucrânia e perante tanta evidência parece claro que Joe Biden é provavelmente o presidente americano mais corrupto de sempre e no entanto está tão protegido pelo sistema tão blindado que arrisca-se a terminar o mandato e morrer sem nunca ter sido chamada a responder por isso e nós vamos ver mais episódios desta novela fala-se um impeachment que já está a ser preparado para o próximo ano não sei se o impeachment vai ter um resultado real mas a verdade é que perante estas evidências quem continuar a defender aquela pessoa aquele partido tem que estar cego tem que estar cego de uma forma que é difícil de explicar nós vamos continuar a trazer este tópico porque eu acho que é delicioso e vamos continuar a falar até no seguimento das eleições americanas mas fica aqui já o cheirinho e investiguem porque isto está a ser interessante e o que é que e o que é que tens a dizer sobre o que é que isso ou melhor o que é que este caso todo diz do jornalismo na tua opinião bem diz que para começar diz que é cada vez mais importante fazer coisas como esta que nós estamos a fazer que o futuro do jornalismo vai passar não por isto que nós fazemos não é jornalismo mas por projetos independentes de pessoas que não têm nada a perder também não têm nada a ganhar que não estão nisto para ganhar nada como é o nosso caso e que vai ter que passar por isso pelo sub-stack vai passar por eventualmente o regresso a blogs ou websites porque a verdade é que nós não podemos confiar em nada da mídia eu disse Jucão um ou dois episódios atrás que grande parte da mídia são os inimigos do povo e são e nisso eu tenho que concordar com o que o Trump disse mas a verdade é que os projetos independentes vão ter que ganhar mais força porque aliás o que nós vemos em Portugal é engraçado não se fala sobre isto o Trump qualquer coisa que o homem fala ou diga aparece imediatamente em todos os jornais mesmo quando o homem já não tem muita relevância política neste momento já não tem quer dizer vai tendo por causa da pré-campanha mas já não tem a mesma e no entanto falamos de um dos maiores casos de corrupção de sempre e ninguém sabe nada portanto a grande mídia está-se a matar quer dizer não começou com o Covid mas eu acho que deu o grande tiro na cabeça com o Covid e agora mostra-se cada vez mais irrelevante e francamente vai acabar por desaparecer talvez bem Diogo tu que tinhas sonhado de ser jornalista desde pequenino portanto esse sonho ainda não se concretizou ou então já chegaste lá não gostaste e vieste embora foi isso que aconteceu? mais ou menos foi mais complexo do que isso porque até porque foi uma coisa um processo o que nos iludiu não foi tanto este este mistério da verdade quem que se tornou uma mainstream media foi mais o a inutilidade do soldado raso jornalista que mais não faz do que emitir press releases diretamente enviados da Lusa parte da razão pela qual há uma unicidade uma uniformidade uma homogeneidade na informação que nos é apresentada parte daí mesmo das agências noticiosas as agências noticiosas são uma coisa altamente perniciosa até não tinha noção disso mas que são uma coisa altamente perniciosa basta dizer que o diretor da Reuters faz parte dos quadros da Pfizer vou deixar só esta esta assinuar esta assinuar sobre agências noticiosas e o jornalismo em Portugal quase mais nada é do que copy-paste de takes da Lusa e de declarações de políticos e de agenda setters digamos assim eu escrevi o ano passado no verão passado acho que foi precisamente em julho portanto faz agora precisamente um ano eu escrevi um artigo no Observador e digo lá ponha-se no lugar do jornalista que em que explora um bocadinho esta questão e que convida os leitores a ler naturalmente e que explora um bocadinho esta questão da subserviência do jornalismo que tem várias justificações várias camadas de análise temos o jornalista raso como eu disse que mais não é do que fantoche temos os big fish da mídia que sabem muito bem o que é que estão a fazer e o controle que eles fazem da agenda acho que grande parte dessa por exemplo agora o Gonçalo deu um bom exemplo deu o exemplo da questão do que do Trump é tudo anunciado qualquer peido que ele dê é anunciado às sete eventos e abre o telejornal e nós temos o atual presidente dos Estados Unidos que mais do que estar envolvido num dos maiores escândalos da nossa memória é como ser humano e como político eu vou dizer indefensável e na verdade tem tudo a ver com encaixar em narrativas tem tudo a ver com encaixar factos em narrativas não convém a narrativa põe do lado no prato se for bem minado e se metemos umas mentiras lá para o meio pode ajudar a narrativa pode então mete essa porcaria na primeira página isto é o modus operandi em Portugal é o modus operandi no mundo este exemplo é perfeito e eu também não queria estar a explorar muito a questão do Hunter Biden em particular também porque o que o Gonçalo disse não só está em desenvolvimento como nós precisaríamos muito mais tempo do que isto e é uma questão altamente complexa e que já agora naturalmente tem ramificações também na guerra da Ucrânia esta capacidade que as pessoas têm de ignorar que o o presidente com ligações altamente promíscuas com o regime ucraniano ter sido eleito presidente e um ano depois ter começado a guerra na Ucrânia quando o Putin podia ter invadido durante os quatro anos o Trump é coincidência pronto ou é lerdo ou realmente está tão está tão condicionado porque isto condiciona estar todos os dias a ouvir as mesmas coisas as mesmas narrativas os mesmos listas a dizer sempre as mesmas coisas os opinion makers a dizer exatamente as mesmas coisas condiciona a opinião sobretudo para quem não está tanto por dentro e portanto é natural que a maior parte das pessoas mais não faz do que reproduzir aquilo que os opinion makers dizem e os opinion makers dizem é comprado e portanto temos as pessoas na rua a repetir umas às outras os talking points que mais não são do talking points que se foram encupidos pelos pelas personagens que elas veem no twitter ou que veem na televisão e que depois andam a repetir umas às outras nunca ninguém pensou em fundo naquilo e portanto este é que é o grande traço pernicioso do jornalismo é que é o agenda setting as pessoas ou os jornalistas decidem de que é que as pessoas têm a falar nós somos vítimas disso também nós também falamos daquilo que os jornalistas determinam que é a agenda do dia nós se calhar apresentamos uma perspetiva diferente mas também somos vítimas dessa agenda setting as pessoas lá fora vão estar todas a falar mais sobre os temas que ouviram na televisão no twitter e que todos os outros estão a falar e há cada vez menos espaço para a dissensão cada vez menos num sentido mais macro num sentido mais micro se formos ver nos últimos tempos até existe mais é porque é um crescimento do descontentamento que é inevitável e que não dá para ser travado mas de um ponto de vista geral vivemos tempos muito perigosos de de censura de de policiamento do pensamento e da expressão e a democracia neste contexto é absolutamente uma fraude porque se a democracia já tem muitos defeitos por si próprio enquanto regime ainda mais o estará quando os cidadãos que votam não estão não estão não estão não estão mal informados estão absolutamente desinformados e portanto temos um sistema em que temos que seguir a vontade da maioria e a maioria acredita em mentiras são mentiras eu queria vos colocar aos dois a questão de que vocês acreditam mesmo que que a sociedade em geral acordará eu queria colocar aqui a questão de uma forma percebem o que eu quero perguntar ou seja vocês estão a dizer que as pessoas vão acordando eu acho que as pessoas continuam adormecidas e os médias têm feito mesmo esse serviço impecabilmente ou seja eles têm adormecido e as pessoas deixam-se estar continuam sem grandes sempre naquela linha muito calminha sem grandes oscilações acho que há duas formas de há duas formas de há duas formas de ver isso uma é de facto há muita gente que ainda anda a dormir e provavelmente nunca vai acordar nunca vai pensar por si própria e não será a maioria provavelmente são mas a outra forma de ver é quem acorda já não adormece mais ou seja quem começa a olhar para a informação e percebe o que realmente está por detrás de todos estes interesses já não vai voltar a dormir isto pode ser uma batalha longa mas que poderá culminar com o final de um processo que mais uma vez poderá demorar muito tempo com mais pessoas acordadas com mais pessoas a questionar com mais pessoas a desafiar o caso o que aconteceu com o Covid se acontecesse hoje provavelmente continuaríamos a ter muita gente a acreditar mas teríamos muito menos do que aquelas que acreditaram eu fui um deles eu fui um dos totós que acreditou no início portanto haverá sempre quem quem caia mas quem percebeu já não vai voltar a embalar-se e eu o Gonçalo fez um excelente ponto é um bocado como o filme Matrix tomas apelo e começas a ver a coisa vista de fora agora eu acho é que há um crescente no absurdo das coisas que nos estão a tentar ser imputidas e acho que há um limite as pessoas têm um limite e o mundo real é o limite e quando se fala por exemplo com pessoas que fazem parte de empresas e assim eles veem o absurdo que é incutirem certos certos causas certos pranos que não têm não só lógica interna como têm lógica externa e portanto há um absurdo tal nestas causas e nestas campanhas atualmente como eu disse há pouco quando estava a falar do aquecimento global o Covid estava envolvido num certo mistério era fácil não era fácil não era nada fácil era fácil para quem queria ser maleável mas era fácil dar a volta a dizer ah sim a vacina protege protege mas não totalmente era assim sempre em termos um bocadinho um bocado místicos não é e curiosamente devido de pessoas que defendem a ciência quer dizer temos que seguir a ciência a ciência determina isto e eu ok onde é que ela está mostra-me o estudo não mas não é bem ah mas a ciência então peraí estás máscara não te estás vacinado ah eu estou mas quer dizer não é bem é mais ou menos é ali uma coisa um bocado e cria-se aqui um esoterismo e é muito difícil aplicá-lo a certos temas nomeadamente esta loucura agora de que homens são mulheres ou o verão não é normal é o tipo de temas que eu acho que tem um absurdo ou que nós falamos também do pay gap portanto eu acho que começa a haver um tal absurdo nas questões que mesmo as pessoas que não são políticas que são normais e razoáveis nunca ligaram muito a política começam a dizer mas que merda é esta acho que há esse potencial acho que há o potencial para as campanhas que se seguem daqui para a frente não só porque já cada vez está mais provado que o jornalismo é propaganda porque mais não é do que propaganda eu acho que há um mas isto que aconteceu nos Estados Unidos não prova exatamente o contrário daquilo que estás a dizer ou seja os média ligando-se defendendo a sua rainha não há forma de atacar quer dizer as pessoas continuam aqui não se sabe aqui ninguém sabe vocês sabem porque estão atentos mas são vocês e mais 3 ou 4 no país não que se o mundo de dissensão se por um lado por exemplo nos Estados Unidos se por um lado eles são a Woklândia por outro há uma comunidade antissistema muito mais ativa e vocal e desperta em Portugal ou seja se estás a falar do movimento desperto nunca vai começar em Portugal Portugal o mundo vai despertar e Portugal 5 anos depois acorda não estamos a falar de Portugal aqui estamos em tempos do globalismo e em tempos do globalismo há muitos pontos em que nós podemos falar em comum em que todo o mundo ou como se costuma dizer em todo o ocidente livre e portanto a minha esperança assenta mais no absurdo das causas que se vão seguir do que necessariamente no discernimento da população que de facto não tenho grande confiança nisso e a democracia o mundo ocidental está mais ameaçado pela extrema esquerda e extrema direita ou pela falta a democracia está ameaçada porque não está ameaçada não existe porque para haver democracia tem que haver população informada e há população desinformada é tão simples quanto isto a grande ameaça à democracia é não só a corrupção mas a forma displicente com que nós começámos a tratar a corrupção eu sei que falo muitas vezes aqui no caso da Ucrânia e agora estamos a falar no Biden mas estamos a falar de organizações que nós sabemos sabemos porque está documentado que são altamente corruptas e recebem este brandwashing de um dia para o outro e deixa de se falar nisso como se não tivesse qualquer relevância o problema da política é a entrada descomunal de dinheiro destas organizações que não é de direita ou de esquerda a corrupção não é de direita ou de esquerda a corrupção é corrupção e que inevitavelmente cria um dano enorme vamos lá ver a mídia que está a proteger o Biden não estão a fazê-lo porque gostam do Biden eles querem que o Biden se vá à coisa eles fazem-no porque há interesses e porque há dinheiro atrás desses interesses é por pura corrupção não é por os mídia não têm ideologias não estão ali ah não eu sou do do time Biden desde pequenininho eles não querem saber isso para nada existe interesse existe dinheiro existe muita corrupção existiu muita muita lavandaria na Ucrânia muita lavandaria muito antes do Zelensky a Ucrânia é uma das maiores lavandarias do mundo há muito tempo e é daí que nós ouvimos algumas narrativas e alguns interesses que às vezes nós nem sequer percebemos ou percebemos tarde demais eu estou certo que daqui a 10 ou 15 anos vamos estar aqui a dizer ah pois realmente aqueles milhões que se mandaram para a Ucrânia aquilo foi tudo para os bolsos deste e daquele quando já foi tarde demais para resolver mas é mas são os interesses e é o dinheiro é que corrompe a democracia não é direito e a esquerda direito e a esquerda são ideias e visões do mundo por si só não fazem mal depende das ideias claro mas as centrais as moderadas não fazem mal mas o que também quer terá sido o jornalismo sempre assim e nós é que estávamos a dormir ou agora é simplesmente mais descarado mais despoledurado ou porque sempre foram um instrumento de hipnose em massas e agora eu acho que agora a diferença porventura estará e sempre foram sempre tiveram na mão de quem tinha poder acho que agora temos que convidar o Pacheco Pereira para falar sobre isso boa fica aqui lançado o desafio é isso alguém que lhe mostre isto eu sei que ele é um ouvinte deste podcast fica aqui o convite com certeza será é aqui o convite aberto serás bem-vindo muito bem então rapazes acho que chegámos ao fim chegámos ao fim uma vez mais muito obrigado pelo privilégio da vossa companhia e da vossa opinião para muito e muito obrigado eu sou um fã do Gonçalo e do Diogo por isso és o único então então és tu então és tu muito obrigado a quem esteve também do outro lado a ouvir-nos pacientemente os que gostaram temos boas notícias para os que não gostaram não temos assim tão boas notícias em agosto nós vamos continuar não vamos parar e voltámos já para a semana com o convidado que nos vem falar de eleições e de sistemas eleitorais e de como poderemos revolucionar esta trama toda não percam não se esqueçam de subscrever o nosso canal de podcast ou mesmo no Youtube obrigado por ficarem por aí Diogo Gonçalo um grande abraço os homens de fraco voltam para a semana para mais cobranças até lá uma boa semana para todos obrigado até sempre até para a semana e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri